Então vai, vai, vai Mano, eu tô começando Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou, eu estou ótimo, muito obrigado E hoje, eu estou trazendo aqui pra vocês Slenderman E eu vim trazer a minha prima querida Muito bonitinha, fofinha Pra jogar, porque vai ser muito engraçado A gente tava jogando um pouco aqui, eu decidi gravar E vamos lá, sem muita delonga Vamos começar, eu quero ver o que vai dar Isso aqui, mano A gente não tá eu puxando esses cabelos aqui já Por que ele corre tão devagar? Tudo errado ele corre, né Eu toque um cara, acho que ele tá comigo Eu não sei, eu já tô indo Acho que é por aqui, ó Ah, esse mesmo Começou, começou a... Esse jogo é bem antigo, galera Ele foi muito... Quando ele lançou, ficou muito famoso Muito, muito famoso Todo mundo tava jogando Aí ela comentou comigo hoje esse jogo Eu falei, quer saber, eu vou baixar Só que ela começou já toda se cagando Eu falei, eu vou gravar Porque eu tava muito engraçado, cara E depois você tá morto? Você tá morto Bom, aí deve sair da cozinha, né? Olha, a vantarna tá em um lugar diferente agora, você viu? Tá mais fácil, né? Eu só perco pra me ferrar Significa que ele vai aparecer em algum lugar diferente pra você, cara Isso é verdade Tinha aquela chave, né? É Era pra tá Ih, não tá no quarto Era pra tá Vê se não tá no banheiro, que é igual Eu não sabia dessa que mudava de lugar as coisas conforme você abriu Tu vi não Achei bem frustrante É, bem frustrante, né, cara Se bem que agora você ficou três horas por achar uma chave e achar a lanterna Eu também acharam agora Ok, vem lá, apaga a lanterna pra eles ver como é que fica Olha isso, galera Você não enxerga nada, 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 cara Não dá pra ver nada Pode acender, pode acender Eita Vixe, olha o pânico, olha o pânico Aqui Aqui Ficou? É Pegou Miserável Vixe, olha o pânico, olha o pânico Você não pode vê-lo Você pode vê-lo Deixa eu ver Não tá quente Acho que você pode ver Ah, não, tá quente Tá, acho que tava quente Ah, não, tá quente Tá, acho que tava quente Não era não, pô Não era não, não era não Não era não Não era não Não era não Não tem outra Não Então vai lá Não Não quero não Só vai, vim Só vai Ah, tem que apertar pra mim Não tem nada Não tem nada O segredo desse jogo é não Não lembro de nada Não lembro de nada Não lembro de brincar, não Nem gosto de brincar Acho que ele tava lindo Eu vi o tiro que eu vi alguém em cima Acho que foi só uma impressão Nossa, não é melhor O que tem que fazer agora? Ele não corre, você não te lembra? Minha cara tá muito engraçada Eita a luz ali Olha a luz ali Olha a luz ali Tá voltando ali Tô com medo Você ligou ele? Fiquei Então vai lá, vai seguindo Tô com a cara de sangue Engraçado Ele tá ali Onde, 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 onde? Ele tá em cima Eu não vi Mentira, mano Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Mas você tem que continuar indo pra lá, Natalie Não tem nada não Tem sim Tá doida, menino Sério, cara Você tem que continuar indo pra lá Bicho grande A luz tava acendendo Você tem aquilo lá, cara E... Vamos morrer Você não vai morrer, eu acho Será que tem aquilo lá, Natalie? Ele vai sentir aquilo lá, hein Kevin Ele vai vir atrás de você, Natalie Kevin Ele vai vir atrás de mim lá também Coração Não tem nada por aí, velho Olha ali, olha ali, olha ali em cima Cadê? Cadê? Ele tá te seguindo Ele vai te pegar, mano Desgrila Tô foda, você tem que descer lá, velho Senão vai te pegar Meu coração Finge que você não viu ele É só você não olhar por ele, velho Vai lá Vai Claro Foda que eu não sei o que tem que fazer também Mas eu acho que... Olha, sumiu Bichão grande Sumiu, velho Olha lá, sumiu Isso é chato Pau, pau Mano Bichão é um monstro Olha, vê se tem uma coisinha Veja se tem uma coisinha Então vai, vai, vai Porra, mano Até eu tomei um susto Até eu tomei um susto Até eu tomei um susto, velho Meu Deus do céu Tá bom Tá bom Ah, mano, eu tomei um susto, velho Meu Deus do céu, cara Esqueci o seu joelho perto Vem, vem, vem Vem, vem Ai, corre Ele grita? Não Na hora do velo, filho Ele nada? Não 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 é isso, velho Tô ficando sem andar Vai caí, né? Vai caí Vai caí Não olha pra trás, ele só vai Não tô olhando Olha a casa ali, olha a casa Kevin, não vou Kevin Kevin, ele tá ali Tá não Não, não É árvore Por que que eles colocam esses... É um pinheiro? Eu não sei Acho que é pinheiro Nossa, casa Ainda bem que você achou uma casa Ah, eu vou morrer mais rápido Que casa, né? Que casa, né? Eu vou morrer mais rápido Eu não consigo sempre A cabeça Eu tenho que envelhecer tudo Não só correr Vai lá, vai Volta, vai Você ouviu? Não Hum, era tipo um vilagiozinho, eu achei Ahn, não entendi Item adicionado ao seu scrapbook Não sei o que scrapbook Ahn O que que é aquilo? Você viu? O que que é aquilo? Acho que tem que ajudar ele Tem que ajudar ele, pô E se eu morrer? Não, tem que ajudar, é sério Eu não sei, ele vai voltar É, olha pra mim Nossa Tem que ajudar isso Apareceu o Jekiti, tá ligado? Não, foi tipo o Jekiti mesmo O que que é aquilo? Não, mano Eu tenho um bom susto aqui, mano Eu tenho um bom susto aqui, mano Caralho, velho A sua mão Não faz isso com a sua mão Nossa senhora, que susto, mano Nossa, meu coração Ela fica um susto com a sua mão Ela fica um susto com a sua mão Como eu saio? Ah tá Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Só vai Dois bundão jogando jogos de terror é a melhor coisa, né Oxide Park Oxide Oxide Ah, os inimigos estranhos daqui Ele é tarado por crianças, né Ele ama crianças, né Já duas Ué, tu loguei no mesmo Ah 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 A縮ou uma vez a tu loguei no mesmo Ah 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 O que foi? Som Eu já cruzii meu rosto aqui Nós podemos, não sei, escutar alguma coisa Me ajuda, me ajuda, eu não ajudo ninguém Sai Isso Ai, Kevin. Beleza, então galera. O jogo tá muito bom, mas a gente vai terminar por aqui pro vídeo não ficar muito longo. A gente já tomou alguns sustinhos, né? E você tá desenrolando bem, até, né? Você tá desenrolando bem, né? Você tem com uma mão. Esse jogo é muito sinistro mesmo, eu não imaginava que era tão amedutador assim. E a gente vai fazer a segunda parte, então não perca o segundo vídeo. E é isso, né, galera? Deem like. Deem like, hein? Se você gostou do vídeo, dê um like se assistiu até aqui. Muito obrigado. Compartilha com seus amigos. Meu Deus do céu. E fiquem atentos. Fiquem atentos pra segunda parte. Porque a Nathrae ainda vai tomar muito susto e eu também, porque são dois mundão. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo. Muito obrigado. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E até a próxima. E um beijo no coração. E é nóis. E tamo junto. Falou.